Enfim foi lançado, rapaziada. Enfim, há pouco, uma empresa da Xiaomi lançou o Pocophone F2 Pro. Será que é tudo isso mesmo que eles prometem? Porque eles lançaram falando que é um flagship killer, um matador de tops de linha. Será que esse aparelho é tudo isso mesmo? Eu acho que o aparelho foi lançado e nós temos um problema aí. Mas assiste esse vídeo até o final e chega junto aqui comigo pra gente entender essa situação e trocar essa ideia. Bora lá? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. E se você tá chegando agora no canal, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso ajuda a gente demais. Hoje, dia 12 de maio, há pouco, lançou o Pocophone F2 Pro em um evento online. Um aparelho com configurações interessantíssimas, com uma ideia muito legal por trás dele, com novas tecnologias, o que ajuda demais na hora de falar sobre o aparelho, o que ajuda demais pra eles venderem o aparelho. E eles lançaram como se fosse um matador de tops de linha. Eu acho que não é tudo isso não, mas eu vou explicar isso pra vocês durante esse vídeo. E cara, tem muita coisa bacana no aparelho? Tem, sem sombra de dúvidas. Mas, vamos lá, vamos lá. Quando eu falar aqui Pocophone, fique claro, é uma empresa da Xiaomi, tá? Tanto que no Pocophone F1, tava lá Pocophone by Xiaomi. Então, é uma empresa da Xiaomi, é um filho da Xiaomi, não tem o que dizer contra isso, tá? E até porque o aparelho é justamente a cópia do Redmi K30. Mas vamos nos concentrar no Pocophone F2. Ele veio com esse design que vocês estão vendo aí. Não é o meu favorito, essas câmeras aí na parte de trás ficaram meio esquisitas, mas ok, tudo bem, são quatro câmeras ali. O aparelho parece ser bem interessante, principalmente pelas configurações que ele tem. Nós temos aqui 6GB de RAM, 128GB de espaço interno, Snapdragon 865, 865. É um processador que você só encontra em celulares top de linha e que é bem interessante ter essa configuração. Aliado com 6GB de RAM, com 128GB de espaço interno, sem espaço pra cartão de memória, pelo que eu vi aqui, tá? Mas, cara, essa configuração é interessantíssima, não é mesmo? Quem aí não quer um aparelho que tenha configurações lá em cima? Eu quero, todo mundo quer, e principalmente se for pra gastar pouco. Esse seria quase um trocadilho, mas não é não. Nós temos uma tela aqui de 6.67 polegadas, uma tela AMOLED de alta resolução, bem interessante também. Uma bateria de 4.700 mAh, tá? Que é bem bacana, porque ele promete durar bastante tempo. E quando a gente falou de processador aí, vale ressaltar que pra quem gosta de benchmark, ele bateu quase 600 mil pontos no AnTuTu Benchmark, que é uma pontuação bem interessante. Na parte de câmeras, rapaziada, nós temos a câmera frontal de 20 megapixels, 4 câmeras na parte traseira, uma de 64 megapixels, com abertura de f1.89, uma outra câmera, tá? De 13 megapixels, uma outra de 2 e uma outra de 5 megapixels. Rapaziada, nós temos na câmera principal, de 64 megapixels, um sensor da Sony. Nessa outra de 13, é um sensor da Samsung. Isso tudo que eu tô falando pra vocês, rapaziada, é baseado nas especificações. Eu prefiro testar o produto pra saber se ele realmente entrega coisas, realmente o que ele promete, tá? Mas as configurações são interessantíssimas. Além disso, esse aparelho, ele tem tecnologia 5G. O que que isso influencia pra quem é brasileiro e vai comprar esse produto? Influencia porque ele tem todas as outras bandas. Pra quem ia comprar antes e se preocupava, ah, ele não tem essa banda aqui do 4G. Se você compra um aparelho com 5G, ele já tem todas as bandas. Se você for conferir, vai ver que ele tem todas as bandas dos 2G, 3G, 4G e vai ter o 5G. Quando chegar aqui no Brasil, você já terá um aparelho com 5G. Ótimo. Ele também vem com Bluetooth 5.1, vem com outra tecnologia de Wi-Fi, o que promete uma velocidade muito maior, uma entrega de dados muito maior, uma estabilidade muito maior. Bacana, né? Só configuração legal aqui. Sem contar que ele tem um novo sistema de resfriamento, tá? Que é o Liquid Cool V2, que é justamente pra não deixar o celular esquentar, já que ele tem configurações parrudas, ele não pode esquentar quando você vai jogar, que é uma coisa muito interessante pra se fazer nesse aparelho. Ele também grava em 8K. Rapaziada, gravar em 8K é uma coisa que aparelhos top como o S20, que eles compararam muito no vídeo de lançamento, né? Eles compararam muito com o S20. O S20 faz 8K, o Pocophone também faz 8K. Então, mais um recurso de top de linha aí, certo? Cara, no geral, nós temos um aparelho muito, muito interessante. Mas bem interessante mesmo, por todas as configurações dele. E quando eu disse que nós temos um problema com esse aparelho, é porque, cara, a empresa lançou o Pocophone F1 bem baixinho. Aí ele viu que a galera curtiu o aparelho, agora eles lançaram bem mais caro. E o problema é, nós moramos no Brasil, meus amigos. Você vai conseguir só importando ele, né? Porque até chegar aqui vai vir muito mais caro, vai demorar muito mais tempo. E eu acho que o problema tá no preço, tá? Só pra deixar claro pra vocês, eu acho que o problema é preço. Porque a empresa poderia lançar ele mais barato, tá? O custo deles, eu acho que não aumentou tanto assim pra eles lançarem essa fortuna. Mas, se você quiser comprar ele, a Banggood é uma das primeiras lojas que tem esse aparelho e tá na faixa de 3 mil reais, tá? 3 mil reais. É um aparelho que eu achei interessante, por quê? 6GB 128, Snapdragon 865, 3 mil reais. E aqui, conversando com a nossa turma aqui, o Jefferson me lembrou que tem um outro aparelho, tá? Que tem essas configurações bem parecidas com o Pocophone, alguns pontos são iguais e tem um preço melhor, que é o Vivo IQO 3, que tá na faixa dos 2,800. Cara, nós temos um mercado onde os aparelhos são top de linha e que cada vez estão subindo mais o valor. Se você pegar o Pocophone e falar, pô, Rondi, mas eu quero comprar o Pocophone porque eu queria comprar o S20 e o S20 tá 4 mil e pouco aqui no Brasil. Cara, faz todo sentido. Eu acho que faz total sentido. Mas aproveita que esse tempo, esse preço de lançamento é por tempo limitado, tá? Eu vou deixar o link aqui. Se você quiser comprar, compre esse não, meu amigo. Espero que tenha curtido o vídeo. É simples assim. Rapaziada, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Eu acho que o problema ainda está no preço. É um aparelho que vem pra matar os outros top de linha? Não, ele vem pra disputar. Ele não é tudo aquilo, que muita gente endeusa o Pocophone. Cara, quando saiu o F1, eu falei, pô, baita aparelho, aparelho topíssimo, interessantíssimo. Mas não batia o top de linha. Muita gente que é fanboy da Xiaomi vai vir aqui e vai falar, sim, batia o S20, não sei das quantas. Rapaziada, a proposta do Pocophone F2, ele continua sendo a mesma, que é ser um aparelho concorrente dos tops. Mas eu acho que ainda falta um toque. Até porque se ele fosse, de fato, um top de linha, ele seria muito mais caro. Mas, a opção de preço, ainda acho que é interessante. Estou até com a página aberta aqui, pensando em comprar um. Porque está 3 mil reais, é por tempo limitado. E, cara, 3 mil reais, no Brasil, o que dá para comprar? Que é top. Bom, eu comprei por 3 mil e pouco esse daqui, Galaxy Note 10 Plus, que eu achei interessantíssimo. Tem um tempo que foi lançado? Tem. Tem uns 6 meses aí, mais ou menos, né? Mas olha só, aparelho com 12 GB de RAM, 256 GB de espaço interno nessa faixa de preço. Então, antes de você comprar, porque a gente está passando por um momento de perrengues, pandemia e tudo mais, lembre-se, dá para você encontrar coisas boas no Brasil, mas não precisa comprar o mais top de linha. Se você, ah, eu sou um fã, eu gosto do Pocophone, eu quero o Pocophone F2, cara, ainda acho que está num preço legal, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilha ele com os amigos e se inscreva aqui no Geek Antenado, porque isso ajuda demais a gente aqui. Estou fazendo esse vídeo aqui na correria, tem que voltar a pintar a casa aqui. Então, deixa o like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!